Eu, Lucas, te recebo Josiane por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Josiane, te recebo, Lucas, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E aí Obrigado. 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 Então, todos os dias, Lucas, você vai ter que descobrir o que a Josiane gosta, o que satisfaz, o que faz feliz, o que sente, o que precisa. E assim também, Josiane, todos os dias, você vai precisar descobrir quem é o Lucas, o que sente, o que pensa, o que acha, o que gosta, o que precisa. E para se conhecer, o caminho é simples, a palavra, como nos propõe Mateus, é o alicerce que nos sustenta. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. A oração nos alimenta na paciência, no entendimento, na cumprência. O que é isso?